O economista Barry Eichen Green, que escreveu o livro cujo título a gente tomou emprestado para fazer esse programa, The Populist Temptation, ele disse, Pondé, que o populismo em geral ele brota na esteira das grandes crises. Isso é verdade? Cita alguns episódios em que isso ocorreu e por quê? A Primeira Guerra Mundial foi um massacre durante quatro anos, a ponto de que muitas vezes chegou num momento que ninguém sabia direito porque estava se matando. Então, você teve um continente com fronteiras desorganizadas, com a economia dilacerada, com os regimes desmoralizados, certo? Um grande sentimento de dúvida com relação aos próprios líderes. Veja, na educação, na educação, que de certa forma está longe do assunto, na educação se pensava, então, logo após a Primeira Guerra Mundial na França, na Inglaterra, de que era necessário criar uma nova educação, porque aquela educação que formou a geração que fez a guerra não servia. Veja bem, você tinha, sim, um quadro de crise do que a gente pode chamar política, moral, existencial, dentro da Europa do pós-Primeira Guerra Mundial. E é justamente nesse cenário, inclusive em países instáveis como a Itália, recém-formado ao longo do século XIX, a Alemanha, que tinha sido absolutamente humilhada e encolhida na ideia de império, um império do czar, do czar não, do kaiser. Então, a Alemanha tinha sido humilhada e encolhida no seu território, tinha populações etnicamente germânicas espalhadas por todo o leste europeu. Então, o que acontece é que começam a aparecer líderes carismáticos que falam do orgulho italiano, do orgulho alemão, no caso da Itália e da Alemanha, onde os dois populistas mais importantes surgiram. E, é claro, a Rússia está mergulhada no seu populismo bolchevique até então, na sua ditadura do bem, digamos assim. O populismo historicamente conhecido nasce num ambiente de desorganização institucional, desorganização de gestão pública, associado ao crescimento do rádio, da mídia de massa e de pessoas que foram capazes, junto com outros grupos, de agenciar uma expectativa de que algo de novo estava acontecendo. Você falou muito da palavra desorganizado, então a Europa estava desorganizada no pós-guerra. E daí o fato de o populismo ou os líderes populistas oferecerem certezas e segurança, também explica isso de o populismo costumar florescer nessa era de crise? Assim, claro, porque quando um líder fala para o seu povo que ele vai comer melhor, a inflação vai diminuir, que ele vai ser atendido nas suas expectativas, você tem uma situação em que se pede uma figura forte, que demonstre que tem braços para organizar essa sociedade, e aí a população vai atrás, a população tende a ir atrás de quem ela acredita que está oferecendo solução fácil.